Olá fazendeiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Farming Usa 2 Um game sensacional que você pode estar jogando multiplayer com seu amigo independente da distância Não importa a distância, só liga sua internet e pode estar jogando junto, né? Então, hoje no vídeo vou estar falando bastante coisa para você que gosta desse jogo e que sabe jogar ele Tá? Então, no vídeo de hoje vou estar falando e fazendo um convite para cada um de vocês Se você é uma pessoa que entende bem do jogo, você vai poder estar jogando comigo aqui nesta fazenda Você e mais duas pessoas Como assim Xandão? Eu vou precisar de três pessoas para estar trabalhando comigo aqui dentro da fazenda Mas como assim Xandão? Três pessoas? Eu vou precisar de uma pessoa para estar trabalhando neste ramo aqui Este local vai precisar de uma pessoa Vou estar deixando o maquinário aqui para ela para estar trabalhando E quando ela estiver trabalhando, eu vou estar mostrando o trabalho dela para as pessoas Vou pegar uma caminhonete que seja um desse daqui E vou pegar e vou vir aqui gravar e postar aqui no canal o trabalho de cada um Aí vou estar vindo, comprando o campo aqui certinho para vocês Vou descer, vou comprar o campo assim certinho aqui e pronto Aí você vai poder estar usando esse campo aqui Esse daqui e este outro aqui também Aí quando nós chegarmos na época da civicultura Que nós temos que trabalhar para cortar árvores Aí o grupo inteiro vai estar trabalhando junto Mas como nós vamos conversar Xandão? Nós vamos estar conversando através do Discord Lá no Discord nós vamos estar ligando e falando um com o outro Aí se você é uma pessoa que gosta deste game Então seja muito bem-vindo Mas você é uma pessoa que tem que entender do game Não adianta você falar de boca para fora que entende E no final das contas me deixar na mão E tem que ser um cara que tem compromisso Para estar jogando todo dia aqui no canal Eu pretendo estar trazendo uma série aqui no canal deste game aqui Então se você tem vontade, tem algum canal também aí E espero que também não venha por causa do seu canal Não venha para apenas eu estar divulgando Eu quero que você mostre para a galera o seu trabalho aqui Eu também vou estar trabalhando junto Eu também vou ter um trator, uma plantadeira Vou ter uma coletadeira, vou ter tudo isso Mas vocês vão usar apenas o que é de vocês E o que está na fazenda Entendeu? Vamos ser quase igual vizinhos E daí uma pessoa vai trabalhar ali E a outra, aqui é a parte da civicultura Você chega aqui nesse local Aí nós vamos estar trabalhando tudo nós juntos Vamos ter as máquinas, tudo Para nós estar cortando e vendendo Chegando aqui, você já vem com o motocerra na mão Viu? Você chega aqui, aperta aqui dela E já corta Eu não sei em qual teclinha que eu tenho que clicar aqui Mas eu acho que é uma árvore dessa aqui que tem que cortar Olha, dessa aqui Chega ali, clica no A Pronto Ela corta já o tronco E daí depois você tem que estar carregando o manual Para isso nós temos que ter um grupo grande Um grupo bem legal aqui Para estar trabalhando junto Olha, já cortou o tronco Isso aqui é realista galera Isso aqui, se você tentar passar por cima Não passa andando Ó, viu? Então você vem com a máquina aqui E pega e coloca em cima da outra carretinha Aqui nós vamos estar indo para outro local Agora onde é que eu pretendo levar vocês também Para estar trabalhando lá Tá? Na verdade um, né? E preciso que trabalhe com gado de corte Com gado leiteiro E com os porcos Por isso que eu falo Preciso de três pessoas para estar trabalhando junto aqui Fechou então? Olha só que interessante Já não chega lá Deixa eu dar uma pausa aqui Neste local eu preciso de uma pessoa também Para estar trabalhando neste lugar aqui Estão vendo aqui, ó Vai precisar de uma pessoa também Para estar trabalhando neste local Se você é uma pessoa que gosta de trabalhar aqui Creio eu que esse lugar aqui Deixa eu abrir o portão aqui, ó Creio eu que esse lugar aqui é de gado leiteiro, né? Então, se você entende bem do game Essa parte aqui você pode estar pegando Aí nós vamos ter horário para nós estar entrando E quando eu puder Vou estar abrindo uma live também Para nós estar conversando Com o público que vai estar assistindo, né? Então, este lugar aqui É onde você vai poder estar criando o gado Fechou? Então, é algo que Vai ter pessoas aqui dentro com nós E vamos estar dialogando Tudo sobre o que está acontecendo Que não está, né? Então, como eu falei Eu vou comprar estes lugares aqui para vocês Ó, vou chegar assim Vou comprar Vai ficar desbloqueado Para vocês estarem jogando Ó, que nem aqui, ó Este lugar aqui É tudo Teu Para quem for o dono Isto aqui Tudo isso aqui é para você mexer Tá? Ó, tudo isso aqui Você tem que estar tomando conta E nisso Quando você for mexer em alguma coisa Me avisa que eu venho aqui gravar O que você está inventando Ou até vou estar ajudando Ó, Xandão Vem cá que nós vamos fazer tal coisa hoje E vamos se ajudar? Vamos Ou se vocês querem entrar numa sociedade Todo mundo trabalhar junto Aí vocês podem estar trabalhando junto também E daí eu também vou estar junto Tá? Porque aqui nós estamos aqui Para conteúdo Se você é uma pessoa também Que quer estar gravando aqui O teu trabalho Grave e posta no teu canal lá Entendeu? Aqui, ó Se é dono deste dali Vai ser dono deste terrenão aqui também, ó Tem este terrenão E eu acho que o outro do lado ali também Ó Viu? Então Vocês vão ter bem organizadinhas As coisinhas para vocês estarem Se divertindo A beça aqui dentro Já Nós voltamos de novo aqui E as coisas que você escolher Todas essas coisas que vocês tiver Para estar vendendo Vocês vêm E vendem aqui, ó Nos locais onde é que tem ponto de venda Vocês pegam e podem vender tudo Entendeu? É cada um é dono da sua fazenda Se for gado Vocês vão vender os gados Se for grãos Vocês vão chegar no ponto de vender grãos Vocês vão vender Aqui, né? Aqui no silo Vocês vão vender É... Os grãos, né? Seja milho Trigo É... Soja Então Vocês podem estar vendendo Se é porco Vocês vão lá Onde é que vende os porcos Se é as... O gado A criação O gado de corte Vocês vão vender lá E se é leite Vocês vão vender também Onde é que vende leite Ah, Xandamal, onde é que... Não, não me venha com essa Me pedindo as coisas aqui Porque eu tô querendo Pessoas que é profissional Desse game Tá? Não me venha pedir as coisas Que dentro aqui Porque eu quero uma pessoa Que sabe o que tá fazendo E também Que nem eu falei Que grave poste no seu canal também Vamos estar se... Se ajudando Aqui eu ponho na descrição O canal de vocês E lá na descrição do vídeo de vocês Vocês também colocam o meu canal Para nós estar se ajudando Tá? Então, eu tô tentando ajudar vocês E eu quero que vocês me ajudem também Fechou? Então, tá meio escuro, galera A tela aqui Por causa que tá chovendo, né? Mas esse game aqui Vocês sabem que expõe Da atualização que saiu Faz tempinho já Ele deu uma melhorada, né? Ficou bem legalzinha A qualidade Né? Então, já Nesses dois locais Que eu mostrei Já preciso de dois funcionários Né? Lá na fazenda principal Vai ser eu que vou mexer Daí lá eu vou Tipo, organizar tudo, né? Então, neste local aqui também Que eu vou estar mostrando Na parte Do gado Do... Aqui é o gado de corte Se eu não me engano, né? Então Aqui onde é a parte do gado de corte Vou precisar de pessoas também Para estar trabalhando Eu não sei se uma só vai tomar conta De tudo isso aqui Ou se preferir também É... Sei lá Vocês que... Nós vamos ter que conversar Dialogar sobre esse assunto Tudo nós vamos morar dentro do... Dessa fazenda Desse mapa aqui Então nós temos que se organizar E ver o que nós vamos fazer de bom Aqui a água, né? Ó a aguinha bonita aí, ó E daí na época do inverno Que vai ficar tudo difícil Para nós estar trabalhando aqui Vamos trabalhar com civicultura, né? Que nem eu falei Essa parte aqui também faz parte Da minha fazenda, né? Então eu poderia também Estar trabalhando com gado Aí tem a parte dos porcos Que eu falei para vocês também Esse aqui vai ter que ser eu Acredito que nesse ponto aqui Vai ter que ser eu Não vejo Por que eu colocar outra pessoa aqui Mas Eu posso É... Estar Comprando de algum fazendeiro aí Que mexe com gado Que seria Você que vai estar lá na fazenda lá Aí nós podemos Estar fazendo negócio, né? Eu compro de você Para nós ter Um conteúdo aqui dentro Para dizer que estamos É... Trabalhando assim Comprando de um E vendendo para o outro Para ficar mais interessante Aqui a parte dos porcos, ó Deixa eu mudar a câmera aqui Que está meio difícil, galera Aqui, ó Aí, ó Aqui ficou melhor Né? Aqui a parte De quem gosta de trabalhar com porco E comente aí Se você tem vontade De fazer tal coisa Comente aí Que nós podemos Estar falando sim Entra no grupo Para nós estar conversando Tá? Aqui se você gosta De mexer com porco Você também pode ter Os maquinários Deixa eu descer aqui, ó Ó Aqui a parte do esterco Você pode estar vendendo esterco Para ter uma simulação Pode vender o esterco Para algum fazendeiro Que vai precisar E você também vai trabalhar Ali na frente Tem outro campo Esse campo aqui Também é teu, ó Se você é dono É... Dos porcos Você vai ter aqui O teu terreno Vai ter os maquinários Tudo, tudo, tudo Os maquinários Completos Para você estar Trabalhando com os porcos Só apenas pede Para mim Me compra tal coisa Tira o print Do que você quer E me manda lá No whatsapp Lá Eu vou lá E compro para você E você busca lá Na loja E vamos ter É organização Bem bonito Bem feitinha As coisas aqui dentro Para nós estar Dando vida novamente Para esse game De repente Nesse game Como nós Vamos estar revivendo ele Vem aí A atualização pela frente Então É isso aí galera Eu acho que vocês gostaram Da ideia Se o Caos gostou É... Agradeço de coração Tá? Então Entre nos comentários Seja uma pessoa Competente Com compromisso Se você querer entrar E jogar junto comigo Para nós fazer Este trabalho Que eu estou falando aqui Seja muito bem-vindo Tá bom? Então Vamos lá na minha sede E vou mostrar para vocês Que nós não temos Nada comprado Ainda Tá? Estamos aqui Na minha fazenda Que aqui é a minha Fazenda Uhul Essa daqui é a minha Tá? Lá está a minha casa E vocês vão ter que Ter uma casa Para vocês aí Na... Vocês vão morar Na cidade Seguramente Na cidade Vai ser a casa De vocês lá Tá? Porque vocês vão mexer Com gado e porco Gado de corte Gado de leiteiro Vocês vão ter que ter Ah, vocês moram aqui Sei lá Vocês ainda podem conversar É... No caldo seria Uma pensão Para todos nós Aqui, né? Seria uma pensão Para nós Tá? Vamos supor que nós Estamos trabalhando Nessa fazenda Aqui Aí Eu sou o gerente Vamos supor que eu não sou O dono Aí o gerente mora junto Eu sou pião Mesma coisa O gerente mora junto Entendeu? Eu só sou o gerente Eu não vou ser o dono Aí nós vamos se organizar Vou gerenciar As coisas Tudo para vocês aqui E vamos Tentar crescer Nossa fazenda E vamos Focar E trabalhar Full E daí depois Quando você também Tiver outra fazenda A parte Fora Essa minha Nós podemos Entrar lá E trabalhar junto Na sua fazenda Também Tá? Aí você cria um conteúdo Com nós lá também Tá? Então essa plantadeira aqui Esse Terraciador ali O tombador, né? Essa plantadeira aqui Terraciador lá O tombador Vou vender E todos os trator Que eu ter aqui Vamos supor Eu tenho tal trator Você também vai ter lá Eu tenho tal plantadeira Você também vai ter Tenho tal coletadeira Você também Cada um de vocês As coisas que vocês vão ter a mais É o que Para estar trabalhando Com os animais Porque vamos supor Eu não vou mexer com o animal aqui Vou comprar O gado de corte Mas daí vai ser tudo comprado Eu vou precisar de Vamos supor Silagem Aí vou ajudar Vocês a fazer a silagem E daí nós vamos Vim tratar aqui Entendeu? E na parte de plantar Vou estar plantando Vou chamar vocês Para plantar junto Na hora que vocês estiverem plantando Vou lá junto Plantar também Para nós gravar E postar no canal Tá? Então os povos Se trabalha com porco Vai precisar de milho Vamos lá plantar milho Eu E você E mais outro E assim Vamos fazer o nosso trabalho Aqui dentro Tá bom? Então é isso aí minha gente Muito obrigado Que Deus abençoe Cada um de vocês E até o próximo vídeo Ó Pense bem Se você quer entrar nisso Entre Com as duas pernas Os dois braços E a mentalidade focada Porque Vai ser um conteúdo Original Não vou estar acelerando o tempo Tá? Por causa Me falaram Bom Vocês que jogam mais tempo que eu Vocês devem saber Se ele buga Se acelerar o tempo Se for lá na casa E acelerar Não sei se ele buga a plantação Mas Isso daí não está falando No Discord Ah Xandão Mas a minha voz Vai sair nos teus vídeos Creio que não Nós vamos estar falando É No Discord Dentro do game Eu acho que Meio que vai bugar Mas eu vou ligar o Discord Dentro do game E vamos ver Se vai sair a tua voz Se não sair Beleza Se a minha Eu acho que nem a minha Não vai sair galera Mas nós vamos fazer um teste Vamos fazer um teste aí Não esquenta a cabeça aí Porque O importante Não é conseguindo gravar E jogando junto Tá Mas é isso aí minha gente Tamo Junto E até o próximo vídeo Espero no próximo vídeo Nós vamos voltar com boas novidades Notícias Dos novos Moradores Daqui Dessa fazenda Obrigadão Falou